Ainda não Conecta nada aqui de baixo Só acabando de se preparar aqui Para que tudo ocorra da melhor forma Pessoal, boa noite Apenas a lações Agora vai firmar o negócio aqui Perdoa aí o pessoal que entraram E nós estávamos mexendo ali na internet A internet só Vou pegar aqui um aparelho aqui Para facilitar o Liga, até que eu esqueci Espera aí gente, vamos que vamos Opa, agora sim E aí, quem está conectado aí com nós Deixa eu perguntar aqui para algum de vocês Solange Olha, ficou escrito lá Descomplicado, ok? Tá Tem a Solange, tem aqui a Daila O Enéas Amém a todos vocês gente Um abraço viu, sejam bem vindos Deixa eu dar uma melhorada aqui no cenário Tá, só uma melhoradinha aqui para vocês Ó, vamos fazer assim Ó, aí dá para vocês enxergar o cenário quase inteiro Tá, ó, só mexendo um pouquinho A Dona Nilza está ali, dá um tchauzinho aí Dona Nilza Não, tchauzinho não, agora é bem vindos né Opa, bem vindos Não, se dá tchau você vai querer ir embora gente Não é para ir embora não Um boa noite, um bem a todos Sejam bem vindos Sejam bem vindos Tá, vamos lá E vamos que vamos para mais uma live aqui O Anderson Marques chegou também A Lázara Vieira O Silvano já estava aqui Amém Silvano, Deus abençoe Sejam bem vindos Tá E E vamos colar aqui já para vocês Aqui logo de cara aqui o O Como é que fala aqui o Vou fazer outro Estou em ordem de chegar É É justo Está aí o As páginas Dos nossos parceiros que vocês devem seguir Tá, se ainda não estiver seguindo Está aí Pode das carnes Monte Alegre O toque final IRF Soluções Gourmet E hoje o nosso corte de hoje Vai ser uma costela Será que os gaúchos vai vir hoje? Pessoal do Rio Grande do Sul Sabe que eles vêm hoje? Ó Eu vou mostrar aqui para vocês Que eu já vou levar logo Porque essa aqui demora um pouco assar Tá Olha que bonita Olha que chique Ó Dá água na boca não Está muito chique Está bonita demais E eu já vou tacar sal grosso nela aqui E levar para a churrasqueira gente Porque Não dá para demorar muito tempo não Se não Nós não comemos carne Só do moadão caipira mesmo aqui Sal grosso em toda a carne Tá Vamos pôr aqui em cima também E já vamos levar a menina para a churrasqueira Tá Aqui nas laterais também Vamos pôr Ó Aqui em cima Ó Sal grosso em toda ela E Vamos levar para o braseiro Vamos lá Mas não pode perder esse fogo bonito que está aqui Tá Deixa eu pegar aqui um treco de limpar a mão aqui O guardanapo né Você já sabe Vamos que vamos gente Vamos lá Como é que está os comentários aí É Deixa eu marcar em ordem aqui Que eu consigo marcar Só dar uma olhada aqui Em ordem de chegada O Anderson falou que ama costela Anderson Eu também adoro Viu Costela para mim é um É uma das carnes favoritas Tá É Misael Leandro chegou Lucilene Luciene né Chegou a Rosane Geber Rosiane Geber né Mariana Rodrigo Simone É Quem mais aqui Silvia Leandro Fátima Vidal Oi mano A paz de Deus Ô Maninha Um abraço para você querida Tá Um abraço Que prazer você estar aqui assistindo hoje A nossa live Aqui do churrasco Descomplicado Indaiatuba Um abraço para todos Indaiatuba Para os parentes Para os amigos E vamos que vamos Para mais um dia Chegou aqui o André Costela é tudo de bom É mesmo André Costela é um dos Dos pratos favoritos Dos brasileiros né Solange Oliveira falou Um costela Esse friozinho Ei Solange É bom demais Deixa eu virar a minha tela para cá Que eu quero ficar meio de frente com vocês Gente agora está tudo pronto aqui Né É só de vez em quando colocar um Um carvãozinho ali para Para O fogo não apagar Enquanto nós vamos conversando Eu vou trabalhando aqui Tá Ó E agora eu não quero Sujar minhas mãos E cadê o meu pegador Então eu vou usar Esse menino aqui ó Tá Eu não posso deixar Esse fogo aqui diminuir Porque eu estou com um pedaço de costela Grande aqui E esse pedaço de costela Demora um pouquinho Então eu não posso perder tempo Tá Mas nós vamos dar um jeito aqui Viu gente Vamos se ajeitando aí A minha Churrasqueira né Que tem regulagem Agora sem precisar tirar fora Que é lá do RF Soluções E Nós vamos que vamos Quem mais chegou aqui Que eu não falei ainda O Elton Salles Guilherme Henrique Muito bem-vindo Sejam vocês aqui Na nossa live Tá Nesse nosso bate-papo No final dele Nós ainda vamos sortear Uma onça aqui 50 hoje Pra No final da live Ser sorteado Beleza É A Luciene perguntou aqui Quanto tempo Para a costela Ficar no ponto Gostaria de saber É Ô Luciene Esse pedaço Que eu coloquei aqui É um pedaço De mais ou menos Um quilo Tá Se você for deixar Ele inteirinho No ponto Você teria que Pôr ele aí Mais ou menos 40 centímetros Da brasa E deixar ele aí Pelo menos Umas três horas Tá Bem devagarzinho Virando de vez em quando Ou A outra opção Seria enrolar No papel alumínio Deixar aí também De três a cinco horas Né Entre três a cinco horas Pra ficar do jeito Tem gente que prefere Mais molinho Já desmanchando Ou se prefere mais firme Por isso que eu tô falando De três a cinco horas Do jeito que eu vou fazer Aqui hoje Eu vou demorar menos Porque quando Açaí volta Tudo Eu já vou casqueirar Tiro toda aquela Casca que tá assada Pra gente ir comendo Coloco sal E devolvo ele Pra churrasqueira Tá bom Esse é o estilo Que fala Casqueirado Né Você pode Corta Tira todo Que tá assado Joga um salzinho Ou outro tempero Você pode ficar brincando Cada vez você coloca Um tempero diferente E vai passando o tempo Beleza É Quem mais chegou aqui A Roselaine de Paula O Denis de Paula Ah o Denis e a Rose Deus abençoe Denis Seja bem vindo Tá Denis e a Rose Aloysio Ô Aloysio Gabriel Gomes Ju Bernardos Ever Caetano Chegou um par de pessoas Aqui Se eu pulei o nome de alguém Me perdoa Tá gente Seja bem vindo aqui Todos aqui É bem vindo Nessa live Lembrando que no final Nós vamos sortear Cinquenta reais Patrocinado pela empresa O toque final Que é essa Que vocês estão vendo aqui Dessa plaquetinha Vamos ver se eu coloco Ela mais fácil Aqui pra vocês Tá gente Vamos fazer um negócio Mais bonito aqui Deixa eu ver Se vai funcionar Vamos ver E não é que funcionou mesmo Olha aí O toque final Na cara de vocês Quem não segue ainda As nossas páginas Lá no Instagram Eu tô deixando aqui Vou deixar de novo Aqui Vou colar novamente Aqui No chat Tá Pra vocês Seguirem as nossas Páginas Lá no Instagram Beleza Quem mais chegou aqui É o Wanderson É a Fernanda Ela falou que é a Fernanda Que entrou com o nome Do esposo Wanderson Consciência Corporal Goiânia Também chegou aqui Consciência Corporal Um abraço Tá Sejam muito bem vindos Quem mais Tá tudo anotadinho aí Tô aqui Pererecando Pra não Chegou o nosso amigo Gaúcho aqui Gilney Rio Grande do Sul Um abraço Ô Gilney Hoje nós estamos fazendo aqui O prato preferido Dos gaúchos Tá Uma costelona aqui Estamos torrando ela aqui Vamos casqueirar daqui a pouco Beleza Chegou também aqui A LDA Floripa É isso? É isso? Eu tô aqui em cima ainda No Ah tá Eu tô anotando O Wanderson Depois chegou aqui também Consigaz E a Karen Oliveira É O LDA falou que é isso mesmo Ó Consigaz Só lembrando gente Que Consigaz É Na live passada Ela foi sorteada Pra daqui Um mês Nem um mês direito Que já passou uma semana Ela vai estar Com o esposo Né A Marta E o João Eu quero vocês lá No showroom da RF Soluções Na nossa live Do final do mês Tá bom? Cleo Marques já tava chegando A Silvia Leandro também Já estava aqui Nós estamos em quantos Agora bem? Eu tô aqui no 36 36 pessoas Será que nós chegamos No 100 hoje gente? No 200 Vamos lá Compartilha né? Vai compartilhando aí Se ainda também não é inscrito Se inscreva no canal Churrasco Descomplicado Ok? Opa Começou a pingar ali ó Sentiu o barulho E sentiu o cheiro também Olha lá Aê Coisa boa Costelão Vamos pegar um garfo aqui Que hoje nós vamos ter que usar Esse menino aqui Pra O nosso trabalho aqui Tá? Vamos deixar ele aqui Bem no jeito Chegou a Duda Marques Também Gilnei falou Boa noite Boa noite Gilnei Um abraço Viu meu amigo? Querem na Oliveira A Duda Marques Escreveu aqui Cheguei Beleza Duda Um abraço A Nilza já tá anotando Todos os nomes aqui E aí bem Tá dando conta aí? Tô Peraí Perdoa Que a nossa secretária Não tá podendo olhar muito Pra você Dá uma olhadinha lá Pra turma Quer ver seu rosto Porque se não Fica nome pra trás Né gente? É Amém Boa noite a todos E aqui eu vou ó Exato Se ficar nome pra trás Não fica bem A pessoa vai ficar brava Não pode ficar ninguém Chegou aqui também O Wanderson Oliveira Que tempero você usou aí Paulão Bom Wanderson Usei só o temperão Tradicional mesmo Só sal grosso Aí depois eu vou casqueirar Essa costela E eu jogo outro tempero Depois Pra gente brincando aqui Passando uma hora Tá bom? É A Cleo Marques Falou pra Deus Amém Cleo Não sei se Eu já tinha Cumprimentado você Mas amém Seja bem-vinda Tá? Oswaldo Vidal Você viu hein? Oswaldo Vidal Também Eric O Eric Está aqui também Oswaldo Vidal É meu cunhado Lá de Dayatuba Também Que está conectado Aqui com nós E Ô gente Quem já compartilhou A live aí? Dá uma moralzinha Pra nós aí né? Se vocês não compartilhar Ainda compartilha Por favor Tá? Opa O Gilney falou aqui É Não Não é o Gilney não Isso aqui é o É a Gilney mesmo Júlia Chegou a Júlia também agora É Quem mais chegou aqui? O Eric Eu já tinha cumprimentado A Débora Floriano Ô Débora Um abraço Seja bem-vinda aqui Tá? Júlia Débora É Acho que a Érica também Eu não tinha cumprimentado ainda Érica Fávero Chegou aqui também Érica Um abraço Minha querida Seja bem-vinda Débora Floriano Chegou também A Gabriela Queiroz Boa noite Cheguei Um abraço Gente Vamos ficar de olho Na costela Aqui né Se não Se não Olha Como tá ficando Isso aqui gente Olha que coisa chique Isso é um luxo Vamos que vamos gente Estamos chegando em 50 pessoas Tá? É Bora compartilhar Escreveram aqui Isso mesmo gente Vamos compartilhar live Quanto mais vocês compartilhar Qual o cardápio de hoje? O pessoal tá perguntando Boa noite Cardápio de hoje Costela Somente com sal grosso Você vai escrever aqui no chat Ai consegui Chegar É alcançou aí Alcançou aí? Alcançou aí Oi Gê Deixa eu escrever aqui Costela No sal grosso Mas vamos lá pra outra folha Vamos lá pessoal O Denis falou assim É uma É uma costela É uma onça Ou é uma costela É uma costela E é uma onça Que vai ser sorteada No final Os dois Não sei qual que eu tô perguntando Opa Tá cheirando hein Costela Isso mesmo gente Costela Rainha é do churrasco Eu acho que Um acho que é costela Outro acho que é picanha Tá? Vamos falar que seja as duas né Um é a rainha Outro é a princesa É a costela Minga? Minga É a Minga É a Minga Essa é a Minga gente Ah Madalena Pereira Seja bem vinda Chegou Falou pra Zeus Amém pessoal Lembrando que Olha Não sei se vocês estão Prestando atenção Aqui no meu boné Está escrito aqui Rafa Carnes É o nome do Empório das Carnes Que mudou Tá gente? Era Empório das Carnes Monte Alegre Mas mudou o nome Pra Rafa Carnes Tá? Tô deixando lá Na descrição dos vídeos Das lives Pra vocês Dão uma olhada lá Ó Mais alguma coisa? Sim Você ia falar? O Everson está sentindo O cheiro ali da Amélia Ah é? Ah eu acho que já está lá mesmo Porque aqui está O cheiro está Difícil gente Tiago de Paula Aí ó Tiago de Paula E daí tio Paulo Saudade de participar Pessoalmente Desse churrasco Ô meu querido É só vir aqui Só marcar Aqui não tem tempo ruim O Abel dos Santos Também Abel Braga Abel seja bem vindo Nós temos aqui gente Rio Grande do Sul Salto Indaiatuba Paulínia Sumaré Mandaguari Paraná E temos várias pessoas aqui Tamarana Quem é de Tamarana aí? O Tiago de Paula Tiago de Tamarana Tiago de Tamarana Luciana Rocha É Gabriel Pãozinho de Alho Para acompanhar Hoje não vai ter Mas nós vamos comprar Trazer qualquer dia Tá? Márcio Ramos Luciana Rocha Deve ser de Guarulhos Amarildo Antônio Também está aqui Amarildão Um abraço para você Meu querido Vamos que vamos Cadê os joias Eu não estou vendo Os joinhas aí Vamos dar joinha aí Vamos dar like gente Márcio Ramos Vai Um like aí por favor Para nós compartilhar aqui Like aí para nós Dá uma likeada aí Eita nós Está ficando bom Treck Eu acho que vale a pena Mostrar de perto Para a turma Ah sim O que está acontecendo Aqui dentro Dessa churrasqueira Aqui Sim Anotei seu nome Dá uma olhada Aqui no tamanho Da menina Olha como é que está Ficando gente De perto Olha Olha aqui Olha aqui Olha Que top Aqui Estou perguntando Se eu não tenho Nome isso aqui Já estão passando Que ele passa até o pix Para onde vai a onça Hoje hein Quem vai ganhar A onça hoje Gente Ninguém falou nada Davi 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 chegou também Davi Salvador também Você já falou Salvador André também Que é esposa do Salvador André do Salvador É tortura Eu sou azeite Isso aí Aí Agora sim Agora eu gostei Apareceu um monte de like Agora sim gente Vamos lá Continua Esse like É aquele que está dando Opa Chegou um O nosso amigo também Aqui de Sertãozinho Lá perto de Ribeirão Preto Milton Um abraço para você Tá Eles estão dando Um like lá também Hoje a onça Vai para as saltas Falaram aqui Ah é Isso A Erika Deu vários likes Aqui pessoal Não deixe de dar like Tá A gente precisa Isso aí é tão importante Que você nem imagina Tá E o compartilhamento Se você tem Quem tem pelo menos Dez amigos aí Levanta a mão Dá um joinha aí Quem tem dez amigos Ó Oswaldo falou que a onça é dele Isso A Madalena falou que vai para a sala Rio Grande do Sul Falou que a onça vai para lá Chegou a Vanessa Cristiane Vanessa Cristiane Dourado Mato Grosso do Sul Anderson Marques Olha só Mato Grosso do Sul Legal Gente que maravilha Nós estamos fechando o mundo Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul Paraná Consciência Corporal Erickson Goiânia Já compartilhou lá Tá Ó Emílio Souza Ó O LDA aqui também Falou que já compartilhou Gilnei escreveu que bora curtir Obrigado Gilnei Valeu Estão pedindo carne no lugar de dinheiro Quem escreveu que tem mais que dez Gilnei, Emílio Bora deixar o joinha É isso mesmo É mais que dez Vamos lá pra gente Sortear a onça no final Gente tem que dar joinha aí Tá Ó Existe três regras Pra ganhar o brinde aqui Ser inscrito no canal Churrasco Complicado Assistir a live E Ser seguidor das páginas dos parceiros Empora das Carnes Monte Alegre O Toque Final E RF Soluções Gourmet Beleza? Vamos lá Vou deixar aqui pra vocês Deixa eu colar mais uma vez aqui Pra vocês não esquecer, tá? Vamos lá, gente Emílio Souza chegou também 62, 63, 64 Beleza? Guilherme Rodrigues Boa noite, gente boa Isso Quem compartilhou aí Muito obrigado por ter compartilhado Fátima Vidal do Monte Joinho Ô, mana Valeu, hein? Guilherme Rodrigues Bora seguir o Instagram, gente Vamos lá pro Instagram Quem está na rede social aí Aproveita lá e taca o dedo lá Sempre lembrando que agora O empório das carnes Não é mais empório, tá? Quem for seguir Nós temos uma nova página Que eu peço que vocês sigam lá Ó Rafa Carnes Ok? Olha bem aí Que vocês vão encontrar Esse logo aqui lá No Instagram Pra vocês seguirem Tá bom? A Diana Variedades A paz de Deus Tudo bem? Estamos na área Diana chegou Diana Tudo bem, Diana? Um abraço Seja bem-vinda Tiago de Paula Que o Paulo Manda um oi pro Augusto Ah, o Tiago Tá pedindo pra mandar um oi pro Augusto Tiago Cadê o Augusto? Nosso amiguinho Augusto Um beijo Augusto Augusto, uma paz pra você Ó O dia que eu for em Tamarana Augusto Nós vamos matar um boi junto Pra fazer um churrasco Tá bom? Eita Você tem coragem De fazer isso? Um beijão Gabriel Dias Chegou também Deu uns like aqui Beleza, Gabriel? César Gomes Paola Edson Silva Nosso vizinho e amigo E parceiro A Diana Variedades Amém Saudações Seja bem-vinda Diana A Diana é lá Da loja de Variedades César Gomes Maria Ramos Também chegou A paz de Deus Amém Tá? Dona Maria Ramos Então vamos que vamos Meu pessoal Vamos Coisa mais difícil Coisa difícil é sair Um boi Tamarana Um boi Tamarana Será? Ô Fernanda Mas quem sabe Sai pelo menos um bezerro Né? Cadê o Júnior? O Tiago Cadê o Júnior tá aqui já O Júnior tá aí? Tá O Júnior Cadê o Júnior e o O Joy O Joy Que é o dono da boiada lá Ô Joy Não sai nem um bezerrinho magro aí Pra nós fazer um churrasco? Fala alguma coisa aí Fih Deliana Oliveira Paz de Deus Amém Ana Faviro Também Minha irmã Mano do coração Chegou aqui Deu um monte de joinha Muito obrigado Eliana Oliveira Paz de Deus Eliana Oliveira Paz de Deus Amém Quem mais? Fátima Vidal Falou 50 reais Pra comprar carne Também Isso mesmo Mano 50 reais Dá pra fazer um churrasquinho Não é não? E daqui a pouco Vamos sortear ele aqui Tá? Tá? Agora são 8 e meia Nós tem meia hora ainda Pra nós estar junto aqui Depois sortear essa onça Nós chegamos nos 70, hein? Ó, estamos nos 70 Se vocês compartilhar Nós chegamos nos 100 E quem sabe o toque final Abre o coração aí Hoje manda sortear Duas onças, hein? Eeeh, toque final É, Franciele Silva É Fran de Campinas Franciele Isso, Fran Legal, um abraço É Franciene, né? O Milton compartilhou No grupo da família Isso, Milton Isso mesmo Coloca esse povo Pra assistir a live aí Gente do céu Tá ficando bom isso aqui, hein? Daqui a pouquinho Nós vamos casqueirar isso aqui Que eu já não tô aguentando mais Também, viu? Ideia de ferro, né? Tá bom demais o cheiro, hein? Fátima mandou um beijo Pra você aqui, tá? Pera aí 50 mil Franciele falou Obrigada, Fátima Vamos, gente Cadê o joinha? Sumiu o joinha daí? Joinha, vamos A Débora Caetano Chegou também Débora Caetano Também de Sertãozinho Silva Cunha Deixa eu ver Vamos lá Cadê o pessoal Que Quando vocês compartilham Vocês pensam que eu não sei? Começa a chegar gente diferente É Tá? Adriana Magalhães Aparecido Magalhães Né? Já anotou? Silva, peraí Ah, tá Beleza, beleza Vamos lá É Estou colocando aqui pra vocês O número do celular do churrasco descomplicado, tá? Quem ganhar A onça Mande por favor A chave Pix Nesse contato Que eu tô deixando aí Vamos lá Ah, o que que foi? Beleza? O Anderson Marques Falou Vou ganhar esse 50 Pra comprar uma cartela dessa Aí Ô Anderson Ô Anderson Se você for daqui Compra no Empore das Carnes, hein? Empore das Carnes Ô, perdão Não é Empore das Carnes Agora é Rafa Carnes Tá? Lá no Rafa Carnes Aí A Fátima falou Gril, tem um cheirinho Tá chegando o pé quente aqui Paulo Floriano Chegou também Ô, Paulão Um abraço Euripe Desinácio Euripe Chegou? Chegou também Euripe Deseuripe Chegou Pessoal Tá chegando gente Paulo Floriano Forte aqui Ó Por favor O pessoal que estão Ganhando aqui a live Por favor de assistir a live inteira, tá? Não é chegar faltando 5 minutos, não Tá bom? Se você chegar faltando 5 minutos Vai tirar seu nome Tá? E o joinha Não esquece do joinha Coraçãozinho O que vocês quiserem pôr aí Tá? Ó, o Euripe Ó O Euripe Boa noite Paz de Deus Estamos juntos Se alegrando com os que já Os que serão premiados Até sermos premiados novamente Exatamente Estamos na fila Grande abraço Deus abençoe a todos Na fila de novo Ó, o Euripe falou uma frase bonita aqui agora, tá? Ele está aqui comemorando Os que já foram premiados Os que ainda vai ser E ele está na fila para ser premiado de novo Eita Coitado Aí chegou a Bernadette também Bernadette Chegou Paulo Floriano e a Bernadette É Gente, vamos fazer um teste drive aqui nessa costela Dó que não tá? Tá Mas antes de fazer o teste drive Quero apresentar para vocês Como que ela está ficando Bonita Demais Dá conta, senhor Ó Ó, vocês acham que isso aqui está bom? Nossa, que cheiro Vamos pôr aqui na tábua agora E Vou pegar aqui um Um treco aqui para facilitar o nosso trabalho Para ajudar E vou cortar aqui bem fininho Só a parte de cima que está assada Tá Eu vou tirar aqui uma gordurinha Olha Gente do céu Gente, hoje Não trouxe a mãe Porque aqui está muito frio E eu dei janta para ela E já coloquei ela para dormir um pouco lá Tá Cobri ela Com as três cobertas Por isso que ela não está aqui hoje Porque aqui Está um vento aqui embaixo Está frio Agora aqui, gente Ó Você pode aqui Eu tenho aqui Oito tipos de sal de parrilha Tá Tem aqui o sal de parrilha Com calabresa Eu tenho ele com alho frito Eu tenho ele natural Eu tenho ele com lemon pepper Eu tenho sal de parrilha Com ervas finas Depois eu tenho aqui sal Com alho frito E aí a gente pega O que a gente quer achar melhor E vamos aqui nesse Nessa costela aqui, ó E joga um pouquinho aqui Onde eu casqueei E Pega a menina E devolve lá para a churrasqueira Tá E agora esses pedaços aqui Que eu cortei, né Vocês já sabem o que eu vou fazer com eles Tá Ó Faquinha bem afiadinha Vamos nessa, bem Opa E agora, ó Hum Uh Ó Ai, que dó Que dó dos três Ó Eita nóis Tá chegando Quem mais? João Vitor Você chegou muito atrasado Acabou Quem mais chegou que eu não vi? Juliana Santana É Ela colocou aqui Pai de Deus Paulinho e Nilza Amém Amém Amém, Juliana Amém Juliana Santana Pedro Amém É que eu não respondi As saudações, tá? E boa noite Pra quem falou boa noite Andréia Astolfo Cheguei Andréia Astolfo Seja bem-vindo, Andréia É Chegou aqui também o João Vitor Que Consciência Corporal Escreveu aqui O fim do ano Chego Pra comer Consciência Corporal É de Goiânia Fátima, vamos comer KKK Fátima, vem aqui Pra nós fazer um churrasco Sumiu daqui Falta 22 minutos Pra nós fazer aqui A nossa Tá chegando pessoal O nosso sorteio Da live, tá? 50 hoje, tá? Maricinho Compartilha aí Tamo em quanto aí, Nilza? 80 80 pessoas Quem será que vai levar Essa onça hoje? Viu A Maricinho Perguntou Pai de Deus Tudo bem com vocês? Tudo jóia Tudo ótimo agora Amém Fazer churrasco Ainda falando com vocês Tem coisa melhor, gente? Tá? Vamos comer Ô, o pessoal aí De Que estão aí assistindo Doutor do Paraná De Do Paraná De Goiás Então, compartilha Por favor, tá? Joga no grupo Da família aí Ó Vamos lá Aqui, então É A Larissa Brumato Quero fazer o cupim Da outra live Ok Cupim da outra live Não é? Faz, ó Tá na página lá, né? Tá Ó O Danilo Sabe o Danilo Do Denis? Ele pediu Para o tio Paulo Mandar um abraço Para ele Danilo da Rose Danilo? É, da Rose Do Denis Ô Danilo Um abraço Para você, meu querido Ó Aquele abração aí Viu, Danilo? Seja bem-vindo, meu menino Que prazer Você estar aqui Com nós Tá A Fátima Qualquer hora Eu vou fazer churrasco Com vocês Pode vir Só marcar, gente A Juliana Santana Aqui só mesmo Nilza Quem mais aqui? Juliana do Vanderlei Juliana do Vanderlei Ah Agora Eu tô tentando Descobrir É a Juliana de Salto, né? É Ah, que legal, Ju Ó, aqui chegou também Eliseu Soares Nosso amigo Eliseu Seja bem-vindo, Eliseu Adriano Souza Tô aqui marcando Tem mais Elias Soares Elias Fernandondo Andrade Boa noite, Elias É, sempre Vem também Souza Coloca meu nome Já tá no sorteio aqui, Elias Elias, tô escrevendo Seu nome já está aqui Tá, a caneta Que não para De escrever nome Anderson Já foi Gorgi 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 Beleza Sejam bem-vindos Um abraço Pessoal, vamos lembrar de novo Segue as nossas páginas Nas redes sociais E A dos nossos parceiros Você ia falar alguma coisa? Vou ver A Madalena falou Eita, Salto tá em peso Hoje Salto vai ganhar onça Salto hoje Tá mesmo em peso aqui, hein? Ai, ai Quem se der tempo de mim? Ó, salve pra quem Chegou agora aí? Tá? Alguém falou que essa mensagem Foi tirada pra análise Acho que isso aqui deve ser Do próprio YouTube O Anderson colocou Joinha Palminha Isso aí, valeu Chegou mais uma Jerusa Marques É Vamos ver quem mais Jerusa chegou aqui Uhum Estou colando aqui A página dos nossos parceiros Pra vocês Seguir lá no Instagram O César Gomes Colocou top, top, top Isso Quem estiver gostando aí, pessoal Deixa joinha Tá? Like lá, né? Deixa like Beleza? Muito obrigado Pra quem está elogiando a live Tá? Muito obrigado Pelos elogios Tá? Agradeço vocês Que estão assistindo Tá? Pra quem não sabe Hoje aqui O nosso receito É uma costela Olha que chique Isso é um luxo Gente Isso é um luxo É novo Olha Você corta bem fininho Tá? E depois você joga Mais um salzinho E põe de novo Na churrasqueira Fica bom demais Gente Ó Chegou Eslander Eslander Tadeu Um abraço Eslander Tadeu da Silva Astolfo Tadeu Astolfo Um abraço também Tadeu Seja bem vindo aqui Tadeuzão A Larissa colocou Costela é top demais Hum Gente Isso aqui é É É show Ó E pra que pressa, né? Coloca lá E deixa o pau tourar I will I will To be gone Tá? Cheguei pra levar a onça Lairto chegou também? Chegou Marco Magalhães Esse vão chegar no 100 Tô do jeito, hein? Vamos lá, gente Tá chegando no 100, hein? O que mais? Chegou quentinho aqui, ó Peraí Peraí Não posso bobear aqui Veneja Mais feio Costela é muito boa A Larissa colocou assim Toda quinta a gente sofre com esse churrasco Pessoal, semana que vem Vou ver se eu faço pra vocês aqui na live O cupim do papel alumínio Cupim? É? Vou marcar aqui Vamos fazer o cupim no papel alumínio ou celofane Dá no mesmo, né? Eu vou ver se eu faço ele com tempero injetado Pra apresentar pra vocês aqui Só que é o seguinte A hora que nós iniciar a live Não Ele já vai estar pronto Que eu vou ter que colocar ele pra assar Umas cinco horas antes Se não, não dá pra apresentar aqui na live Vou pôr ele Deixar ele assando Na hora da live A gente só Desembrulha ele E come Pra vocês verem como que fica Beleza? Quem tiver de acordo Dá um joinha aí Desembrulha e come Ó Chegou o Abel Abel do Santos Braga, tá? É Margarete Margarete William Rodrigues William Rodrigues William é pé quente também, hein? William Vamos lá, gente Entra pro baú da felicidade aí Pra vocês ganharem prêmio Peraí A Selma De Oliveira Consciência corporal Gente, lembrando que Eu falo aqui toda live Na consciência corporal Consciência corporal É professor de violino Tá? Ele é de Goiânia Meu filho Meu filhão querido Um abraço pra você E pra Nora Pra minha Nora Pra minha Nora Lá de Goiânia A Nora, né? Tá? A minha Nora Que é professora de inglês Meu filho é de violino Se você quiser estudar violino Ou seu filho Fazer aula de violino Eu vou pedir pro meu filho Eric Eric, deixa por favor O seu número O seu contato aí no chat Pro pessoal ver aí Quem quiser fazer aula de violino Te procurar aí Faz favor pra nós Beleza? Tá chegando gente aqui, hein? Peraí Maraíza Consciência corporal É Maraíza O Adresson Bigoni Chegou também Chegou Tá? Estou colando aqui o O contato Pra quem ganhar hoje a onça É Enviar a chave Pix Nesse contato Parece que é mista Se eu não sei de novo O João Vitor Deixa a onça também Aí eu pedi pro João Vitor Deixar a onça pra ele hoje Ô João Vitor Vai com calma, né? Eu vou sortear um gato Só pra você hoje, tá? Você já levou muita onça Ó amor O Gilney Brincadeira, gente Oi? O Gilney pediu Deve ser pro Eric Deixar o Instagram dele Né? Ah tá Ô Eric Erickson Da Consciência Corporal Estão pedindo aqui Pra você deixar o seu Instagram Cola aí por favor No chat aí O Instagram Pessoal te seguir lá no Instagram Tá? Pessoal que gosta Curte um Um bom som de violino aí Isso Faz favor Cola aí pra nós Eita Tá No 94 94 Será que vai chegar no 100? Se Deus quiser Se chegar no 100 Sai mais onça Será? Pessoal Quem não compartilhou ainda Compartilha por favor Tá? Vamos lá Cadê o compartilhamento aí? Deixa eu ver O que mais tem aqui Vamos lá Tô esperando aqui O Instagram Do Consciência Corporal Pra nós apresentar Pra vocês Ok? Ô papai Obrigado pela propaganda Isso O João Vitor Colocou aqui Umas coisinhas João Eu tô brincando Com você, tá? Mas Vamos que vamos O Anderson Marques Fonseca Falou assim Aqui ainda tem Um bendito De um vizinho Assando carne Ai meu Deus do céu Anderson Não vai matar Você mesmo, hein Tô Tô Mas não vai pensar Que o cheiro aí É da nossa não Às vezes É da dele mesmo Ele tá Tá assistindo Você fazer E sentindo o cheiro Da carne do vizinho Ainda Pra judiar, né? Cadê o joinha, gente? Cadê o compartilhamento? Bora curtir Compartilhar Vamos aproveitar O Júnior Aqui, ó Guilherme Henrique Xanã Júnior Guilherme Henrique Xanã Estou filmando um pedaço aí Tô sentindo o cheiro Ei, Guilherme Tô com saudade, hein? Logo eu apareço aí, Tamarana Beleza? Rodrigo Barbosa Já estava aí? Uhum Barbosa Eu faria Pessoal, se cada um de vocês Compartilhar Nós chegamos nos 150 Hoje Eita aí, hein? Vamos lá? Vamos cada um de vocês Compartilhar com mais uma pessoa Pelo menos? Pelo menos uma? Vamos fazer um trato aqui? Vocês não imaginam Como vai ficar bom isso Tá? Alex Brumato chegou também Boa noite É pra Deus Amém Tá? Gente, falta ainda 10 minutos Alex, né? Tá? Esses 10 minutos É muito importante Pra nós finalizar aqui A nossa live O Júnior pediu Pra eu mandar um pedaço Aqui pra ele Célio de Jesus Célio de Jesus Rapazes Deus Amém, Célio? É Gente, é gostoso demais Estar aqui batendo papo Com vocês, tá? É É um prazer Já pensou Se não pudessem se reunir Todos nós Que estamos aqui Nessa live Quase 100 pessoas Um dia Todo mundo aqui dentro Pra nós fazer uma festa É que não dá Uma de um lugar Do outro Mas seria tão bom, né? Cadê o Jóia? Cadê o pessoal Que entrou lá no início Quem entrou no começo Da live Até agora Dá um Jóia aí Pra me ver Quem iniciou lá Junto com nós Logo no início da live Está com nós aqui Até agora Lá entrou Glade Cardoso Agora Zacarias chegou também Zacarias Gente, um abraço Pra todos Zacarias Jubilégio Opa Falou parabéns ao casal aqui Muito obrigado Tá? Muito obrigado Muito obrigado Eita Zacarias Chegou bastante gente Compartilhado Emílio, Souza Isabel Isael Denis Amarildo Tem um pessoalzinho Que está desde o início Aqui com nós, hein? Marcos Magalhães Ao ar livre Brenda também Eu vi que ela está lá Desde o início Brenda Natasha Madalena também Solange Isso aí, gente Vai deixando o joinha Já nós vamos sortear Gilnei falou que compartilhou Pra 40 grupos Oh, Gilnei Isso aí Valeu A Duda Anderson Silveira A Érica Chegou quase no início Beleza, Érica? Valeu O Júnior É Quem falou que mora No Mato Grosso do Sul Aqui tem o Pantanal Essa onça vai ser Vai te dar bem Ô, ô Anderson Que tal nós fazer um churrasco Aí na beira do Pantanal Tem um sonho De conhecer o Pantanal É Nem é vontade É sonho Quem sabe um dia Fazer um churrasco Aí no Pantanal Chegou aqui também O Eberson Isabelle Lima Já estava Já, já Ah, então beleza Eles estão marcando Que eles estão desde o começo Aham É Eliane Eliane Lubarino Também está aqui Já ganhou uma onça, né? É, já ganhou Ganhou esse tempo Ó, ele chegou aqui, ó Silvio Antônio O Silvião, meu amigo Chegou aqui também Silvio Abraço Ele pegou sem aqui, viu? Silvião também já ganhou uma onça Silvio Antônio Gabriel Gomes Estou desde o começo Valeu, Gabriel Obrigado Tá? Pra fazer live de churrasco Você tem que aprender Falar comendo César Falar mastigando Luiz César Maria Nexo dos Santos Gente, passou dos 100 Vamos que vamos, gente Maria Nexo Vamos que vamos Nós chegamos em 100 pessoas Fátima Vidal Estou esperando a uncinha, mano Eita O Silvio Antônio Atrasado Mas estou na área Sérgio Madalena Vamos lá, gente Deixa eu olhar aqui a costela, né? Não a minha É que está ali, a do boi Deixa queimar, hein? Pode não Madalena Antimã Compartilhado Pra quem chegou agora E não viu A maravilha que está isso aqui Eu vou fazer a questão De mostrar Como que está ficando isso aqui Mas vou usar aqui Uma ferramenta Pra ela não cair no chão Ó Dá só uma olhada aqui Nisso aqui Ó Olha essa costela Ó Tá vendo? Assando naturalmente, gente Sem Sem papel alumínio Sem nada Essa aqui é É do modelo Do modelão Tradicional Final mesmo Tá? Ó Agora eu vou tirar Mais uma casquinha aqui Tá? Olha aqui, ó Você tira assim, ó Rodrigo Barbosa Estou chegando aí Uma faquinha bem afiadinha Que daí Quanto mais fininho Você tirar Melhor é Tá? Olha esse lado aqui Tem uma gordurinha, gente Quem gosta de gordura aí Levanta a mão Aguenta coração O pessoal está falando aqui Tá? Agora um salzinho de parrilha Com Lemon pepper Ó Bem no jeitinho aqui E aí Churrasqueiro raiz Pega com a mão mesmo assim, ó Tá aparecendo os ossos da costela E Braseiro nela Ó Quem chegou aqui Essa eu não posso falar Que essa frase não é minha Ó É do José Almiro Quem chegou? Elisângela ali Laura na área Ei, Laura A Laura chegou? Chegou Ô, Laura Conseguiu chegar a tempo ainda, hein? Eu acho que falta aqui Seis minutos No meu relógio aqui Silvio E eu sei jantar ainda O Silvio falou É? Pega um prato de comida De arroz e feijão E fica vendo no celular E, né? Dá tudo certo Quem já curtiu a página aí? Quem já se inscreveu no canal? Vamos colar aqui as páginas dos parceiros Ó, quem chegou aqui Quer ver? Quem ainda não é inscrito Se inscreva Quem não segue as páginas Aproveita e começa a seguir O que você ia falar? Cristina Camilo Cristina Camilo Isso Seja bem-vinda A Madalena Pereira colocou Eita, chiadão Eita, chiadão Bora mais uma onça pra nós Será que vai sair mais uma onça aqui? Opa, chegou a Jusciene Oliveira Falta cinco minutos O Adilson Bigoni chegou também Adilson, você chegou atrasado Mas chegou, hein? É... Oi, oi Seja bem-vindo aqui, viu? Um abraço pra vocês Joinha? Cadê os joinha? Cadê os likes? O Gilnei tá assim, ó O Gilnei tá dando um oi aqui Gilnei, valeu, cara E aí, vai sair duas onças? Hã? 106 Sai duas onças, será? Cadê os... O toque final não falou nada até agora Cadê? Puta, demora Tá, eu tô de casa Ah, tá Gente O toque final não falou nada até agora Se é duas onças Por enquanto é uma, tá? Quando o toque final se manifesta É duas Cadê ele? Vamos... Cadê ele lá? Pessoal, compartilha, né? Com ele Vamos lá, gente 7, 108 109, 110 Adilson falou que tava fora de casa Adilson, um abraço Não tem problema Importante você tá aqui É tu brincadeira, tá? O Gabriel Gomes disse que são duas onças Será? Será? Quem falou? O Gabriel falou assim, duas onças E vamos lá Será que vai ser duas onças? Toque final Aparece a cara aí, vai Eita Toque final Cadê você? Duas onças pra nós Demorou Demorou, gente Cadê o toque final? Eita Ah, a Elisângela Ele tá perguntando Quais páginas tem que seguir Quais páginas tem que seguir? Ana, tem que seguir a página do toque final Do Churrasco Complicado Do Emporio das... Do Rafa Carnes, né? Que é o antigo Emporio das Carnes E do RF RF Soluções Gourmet Tá bom? Vou colar aqui de novo pra vocês Ó, tá aí os arroba Que vocês tem que seguir aí, ó Beleza? O pessoal tá zoando aqui Cadê o moço? Foi buscar o cupido Ô, ô, Júlio Cadê o... O Joy Nem dá as cara aí, né? Com medo de pegar um bezerro dele lá É O moço vem pra Tamarana É assim mesmo Olha só Tão falando que eu como mais que trabalho Nossa Dei duro aqui, ó No começo aqui, ó Quem falou? O Anderson Silveira Fernanda, né? Adriano Sobre E aí, gente Cadê o toque final? Já tá faltando um minutinho aqui O toque final não apareceu, viu? Manda lá no direct Quantos nós temos aí? Nós estamos com 106 Hum, você não mora muito perto Lá, mora em Dourados Mas tive a oportunidade de lá E é muito lindo Ah, tá O Anderson Tá comentando com você Ele mora em Dourados? É Se um dia tiver a oportunidade Será bem-vindo ao nosso estado Vai ficar encantado Eita Ô, Anderson Quem sabe um dia, né? Anderson Deus Tudo pode preparar pra nós Não é mesmo? Um dia nós chegamos aí Se Deus quiser Tá bom? Toque final Cadê você? Ei, toque final Não quer aparecer Toque final Então fica por conta Vai, toque final E aí, gente Cadê o toque final? Já estão jogando a onça pra você aí, ó Hã? Já estão jogando a onça pra você aí, ó É, o que estão falando aí? Aqui, ó Então fica por conta do churrasco descomplicado A próxima onça Ah, coitado do churrasco descomplicado É porra Ficou aqui, gente Laior, não tem nem tempo de comer Ah, o churrasco descomplicado Não tem, não tem, não tem cor Potências pra isso aí Beleza, Yunei? Obrigado, Yunei Tá seguindo todas as páginas, valeu Vamos pro sorteio da onça, gente? É, ó Não é sempre que a gente faz isso Não é sempre Mas hoje eu vou fazer uma loucura aqui Se vocês gostar, dá um joinha aí Enquanto todo mundo não der um joia, nós não sorteia Eu vou sortear uma onça Pela conta do churrasco descomplicado Ok Vamos ou não vamos? Vamos lá, vamos lá Cadê o joia aí? Vamos lá Vamos lá Dois sorteios Quero ver o joia aí agora pra nós sortear duas onças Tá? Tá chegando gente Nossa, tá quanto joia Isso, aí sim Agora eu gostei, viu? Vamos lá Joia, gente Vamos que vamos Pessoal, tô parecendo chupatinha 21 horas e 2 minutos Hã? Eu sei não tinha patinha Tô dando dinheiro em onça Hum Aí sim, agora eu gostei Sim, agora Encheu de Vamos lá Vou colar mais uma vez aqui O número do WhatsApp do Churrasco descomplicado E Quem ganhar onça Por favor Enviar Nesse número que estou deixando aqui no chat A chave Pix Porque nós já vamos pro sorteio Tá? Vamos lá Aqui Tá aí o contato E agora nós vamos encerrar Vamos pro sorteio? Presta pra mim Espera aí Sei lá Isso Gente, nós vamos Encerrou agora Então Nós vamos pro sorteio Vamos encerrar aqui Quem entrar a partir de agora Não concorre mais a onça Tá bom? Nós vamos agora sortear Então vamos parar aqui no 108 108 108 108 Daqui pra frente Quem entrar não concorre mais a onça Tá bom? Hoje eu escrevi, hein? Deixa eu achar aqui o sorteador Pra nós já Dar início no trem aqui Quem será? Duas onças? Duas Eita Quem será, hein? Pra onde vai essas onças hoje? Vamos iniciar? Vamos? Vamos Vamos que vamos A 1 ao 104 Cadê? Apareceu uma propaganda louca aqui Acensa, deixa eu 108 108? 108 Perdão, é 108, gente Não é 104, não É 104, não Tem 108 nomes Estão aqui Do 1 ao 108 Vamos lá Vamos que vamos Agora é hora mesmo Agora é valendo É hora É hora Vou mostrar aqui de perto Aqui estou Número do 1 ao 108 Vamos rolar aqui Sortear agora 1, 2, 6 e já E o número sorteado foi o? 7 7 7 Lucilene da Silva Lucilene da Silva Tá aqui, ó Lucilene da Silva Lucilene da Silva Número 7 Se manifeste aí, por favor Fala alguma coisa aí Lucilene Lucilene da Silva 7, ok Eita, vamos lá Próximo Vamos lá Agora vamos para o próximo Ai, ai, ai Próximo sorteio Vamos voltar aqui, gente 108 Salvar o resultado Né? E eu vou voltar aqui Para nós sortear novamente Quem gostou da costela? 108, né? Vou colocar 108 Porque o sorteador não sorteia número repetido, tá? Então está aqui novamente na tela Novamente Ó Ai, ai, ai Do 1 ao 108 E agora Sorteando agora 1, 2, 3 e Já E o número sorteado foi o 12 12 Número 12 Daila Soares Daila Soares Daila Soares Número Conseguiu Daila Soares Número 12 Ei Eita, Ailinha Persistente Não tenho sorte Gente, parabéns aos dois ganhadores aí hoje, hein? Por favor, os ganhadores E fala para nós de onde vocês são Um eu sei que é de Sumaré E o outro eu não sei que é Lucilene, né? É, Lucilene Fala para mim, por favor, de onde você é Tá? Lucilene da Silva, né? E está aí, vou colar mais uma vez o meu número do celular do Churrasco Descomplicado aqui, para vocês mandarem a chave Pix, tá bom? Parabéns, isso aí Ontem lá vai, eu sou pé frio, sou pé frio Ó, tá aqui Tá aqui o número Tá? Cadê a Lucilene que não se manifestou? Tá? A escrevera que salta, tá difícil? Tá, não, Madalena, vai chegar o seu dia, filha Ela já ganhou uma vez Fica firme aí Desde Paula, falou parabéns Ó, gente, o pessoal está dando parabéns aqui para os ganhadores Tá? E eu quero também agradecer a todos que estão aqui Nesse bate-papo, essa brincadeira legal aqui Tá? Deus abençoe a todos que estão aqui com nós Uns estão desde lá do início, né? É Muito obrigado, Deus abençoe Gente, na quinta-feira nós estamos aqui com o cupim com tempero injetado Eita Beleza? Um abraço, fica com Deus e até lá Até Olha lá, parabéns pela live, Paulão Tá bom Obrigada O Everson falou parabéns pela live A gente pela live E aí Obrigado.